Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a respeito do final dos tempos, como é que nós precisamos estar preparados para quando Ele vier e a figura deste mundo passar. No ensinamento de Jesus, Jesus usa duas tragédias do Antigo Testamento, o Dilúvio de Noé e a destruição de Sodoma e Gomorra no tempo de Ló e ali Ele recorda aquela passagem da mulher de Ló que olha para trás, curiosa ou talvez apegada à casa que ela deixava e que estava sendo destruída. O que é que nós podemos colher de ensinamento espiritual para hoje? Veja, em primeiro lugar, todas as gerações cristãs precisam estar prontas, por quê? Porque nós podemos ser esta geração do fim dos tempos. Mas, ao mesmo tempo, enquanto isto não acontece, existe sim o ensinamento, é o ensinamento de que nós devemos nos desapegar da figura deste mundo que passa, por quê? Porque querer se apegar a este mundo é querer se agarrar na areia movediça, você vai afundando junto com ela, então, não adianta, nós precisamos nos desapegar e essa é uma realidade, um ensinamento muito importante de todos os autores espirituais. Agora, essa realidade da gente se desapegar do mundo, se desapegar de tudo, pode parecer uma coisa muito cruel, mas é porque essa é uma forma negativa de transmitir um ensinamento que, no fundo, no fundo, é positivo. Veja, quando os primeiros cristãos falavam da vinda de Jesus e, portanto, do fim do mundo, do fim deste mundo que passa, eles falavam com grande alegria. Sim, eles, cheios do Espírito Santo, diziam Maranatha, vem Senhor Jesus. Por que eles tinham essa alegria? Parece uma coisa assim tão malsã, uma coisa espiritualmente doentia, é porque se trata de um grande amor. Veja, essas são aquelas histórias de amor de uma pessoa que deixa tudo pela sua esposa, imagine aquele rapaz tão apaixonado pela sua amada, que é capaz de renunciar ao trono como príncipe, de renunciar às suas grandes riquezas, de se desapegar de tudo, de pai, de mãe, de casa, etc., porque ele está transpassado por aquele amor, aquele amor pelo amor que ele tem, que quer dar a sua vida à sua futura esposa. Pois bem, quando a gente apresenta a coisa assim como um grande amor, um grande encontro, então, a coisa se reveste de uma outra coloração, na verdade, mais positiva, porque você começa a ver que trata-se de se desapegar de falsos amores para se entregar ao verdadeiro amor. No evangelho de hoje, Jesus então nos diz, lembrai-vos da mulher de Ló, ou seja, aquela que olhou para trás e se transformou em estátua de sal. Se nós vamos olhando para trás, se nós vamos olhando para esse mundo, nos apegando a Ele, agarrando-nos a um mundo que vai se dissolvendo, também nós nos transformamos em estátuas de sal, também nós nos tornamos incapazes de amar o verdadeiro amor, porque como é possível amar o amor verdadeiro sem nós nos desapegarmos do amor falso? Então, aqui, essa mensagem que é tão negativa, de repente se reveste de uma grande positividade, de uma grande beleza. Nosso Senhor Jesus Cristo quer o nosso amor, nós precisamos estar prontos, por quê? Porque o noivo, o esposo vem quando nós menos esperamos, Ele vem e vem para nos dar o verdadeiro amor, Ele já está conosco, como nós vimos na humilha de ontem, Ele já está no nosso coração, mas nós precisamos, para encontrá-Lo na profundidade do nosso coração, nos desapegar das preocupações e das agitações mundanas que nos prendem ao mundo que passa. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.